Olá, amiguinho! Wow, bro! Deporita! Nossa, eu falei que a voz é mó aguda, né? Deporita! É verdade! O engraçado é que eu gritando eu pareço muito uma cabra. Se liga, eu vou fazer a comparação de mim com uma cabra, ó. Nossa, que moleque idiota que eu sou, meu Deus. Ou, depois do grito da cabra, solta a intro, bro! Deixa eu pegar a câmera aqui pra eu conversar diretamente com vocês, sabe por quê? Porque eu tô bravo com você. Você mesmo que tá assistindo, eu tô bravo com você. Mano, é sério, vocês não tem pena de mim, não tem pena da minha carteira, não tem p... Mano, é sério, tem muita gente pedindo o Dizendo Sim parte 2, mano. Muita gente mesmo. Mas aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um Dizendo Sim pra tudo, pra todo mundo, entendeu? Mas aqui em casa tá minha mãe, meu pai e a Maria. Então os três vai ter, tipo, direito de pedir qualquer coisa pra mim. Pelo amor de Deus, gente, não peçam coisas caras, sei lá, pede, sei lá, pra eu fazer um Todd, tá ligado? Filho, vai lá, faz um Todd pra mim, olha que coisa linda, maravilhosa. Então é isso, rapaziada. Mais um dia inteiro, Dizendo Sim pra tudo, vou dizer sim pro meu pai, pra minha mãe e pra Maria. Fechou? Fiquei sabendo de um segredo aí, tá no final do ano, né mano? Fiquei sabendo que todo mundo que deixa o like e que se inscreve no canal, passa de ano, entendeu? Só tô falando sério aqui, hein? Então se você deixar o like no canal agora, agora, vai aí embaixo, deixa o like, se inscreve no canal, você vai passar de ano direto, sem recuperação, bro. E outra, hein? Boatas que ninguém fica de castigo que vai tirar 10 em tudo. Então, Deb for Hat, se inscreve no canal, vamos pro vídeo, Dizendo Sim pra tudo. Nossa, eu tô triste demais. Tô triste. Mãe, mãe, vem cá, eu preciso falar com a senhora, um momento. Ah, comenta, olha só. Comendo um pãozinho, com café, com reite. Mãe, 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 é uma coisa boa pra você, vem pra luz aqui, porque aqui tá muito escuro. Mãe, eu tô descabelada. Vem logo! Maria, Maria, coisa boa pra você também, hein? Vai logo. Olá, Maria. Deb for Haters pra iniciar o vídeo, vai, vai, um, dois, três... Não quero. It's been a long day... Maria, vem cá na luz, porque, mano, tá muito escuro essa minha cozinha, porque a luz caiu aqui, tá vendo? A luz tá pendurada. Então só tem luz pra cá, agora se eu vir ao contrário, ó, fica escuro, ó. Claro, escuro. Nossa, deu até tontura, fica fazendo isso. Vem, Maria, vem, 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 cola na grade. Não sei porque eu fiquei de joelho. Maria, a gente vai fazer um vídeo que você... Ai, meu Deus do céu, não acredito! Tá bom. É vídeo bom pra você, meu, entendeu? Muita gente pediu, e quando o pessoal pede, a gente faz. Vocês tão pedindo... Tá ali pra cima e fica... Levanta um pouco o pané, querido. Tô... Muita gente tá pedindo a parte 2 de eu dizendo sim pra tudo. Ah, mano, por que que ela tá com esse sorriso na cara, bro? Não acredito. Só que assim, não vou dar prioridade total pra você, porque da outra vez você gastou muito, só pegou porcaria, só pegou doce, ficou com cárie no dente, engordou 3kg já. Ó o tamanho da barriga da Maria já. Então vai ser dizendo sim pra tudo, pra você, pra minha mãe e pro meu pai. Dizendo sim pra tudo, pra todo mundo. Mas aí você vai poder... Ó, você vai ter que se controlar e pegar coisa, hein? Eu tô pagando a dívida do mercado desde aquela vez ainda. Então bate aí... Deb for Haters, bro. Agora ela faz Deb for Haters, né? Na hora que eu peço, eu falo, Maria faz o Deb for Haters, ela fala, não, não vou fazer Deb for Haters. Aí eu falo, vídeo dizendo sim, ela faz assim, 36 mil Deb, já. Ó, eu vou avisar pra vocês dois, pra minha mãe, pro meu pai, porque eu ainda não falei pra eles nada, só conversei com a Maria. Hoje é o dia de vocês se aproveitarem de mim, porque eu vou falar sim pra tudo, entendeu? Aquele vídeo que eu fiz com a Maria, eu vou falar sim pra ela. Então qualquer coisa que vocês me pedirem hoje, eu tenho que falar sim, entendeu? É minha obrigação falar sim. Quer alguma coisa, mãe? Quer alguma coisa? Pega um copo d'água lá pra mim. Já conversa. Sim. Meu Deus do céu. Não, mas calma aí, gente. Vou mostrar a pia suja só porque ela pediu. Gente, olha a pia da minha mãe, imunda, suja, ela não lava a louça, né? Eu vou lavar a louça. Mãe, mãe! Olha, não, nada, nada. Nada, nada, peraí. Não... Fui. Eu te vei! Não... Pois é. Tá bom, mãe, eu lavo a louça. Mano, eu não acredito, mano. Ah, vou ter que lavar a louça também. Tá bom, calma, calma. Gente, gente, vocês estão mostrando comigo. Coisa por coisa, tá? Minha mãe já pediu uma coisa que foi pra me lavar a louça. Meu pai pediu um copo de água, então vou fazer o copo de água do pai primeiro, tá bom? O que você falou? Não é só a louça. Você quer mais coisa? Mais coisa. Mas eu no mercado fazer uma compra. No mercado. Eu sabia que vocês iam pedir no mercado, sério. Eu sabia. Tinha certeza, certeza. Com certeza. E aí no mercado também, Maria? O que você vai comprar, Maria, hoje no mercado? Você já tem todos os bolsos da fase da tela. Repô, né? Repô o estoque de tênis. Copo de água, bro. Ó como eu enchi a água pro estilo. Colocou um copo de água pro estilo, ó. Pronto. Mano, a gente acabou de chegar no mercado. Meu pai não veio. Ele falou que prefere não vir. Vai deixar só pra minha mãe e pra Maria. Então é o quê? Uma pestoa... Uma pestoa, né? Tô falando tudo errado. Tá tão ansioso que fala tudo errado. Ansioso? É triste, Maria. Se eu tivesse ansioso... Ai meu Deus. Mas ele já me deu uma listinha pra pegar pra ele aqui, ó. Você sabe como eu tô, né? Vamos logo, vamos logo. Nossa, eu já quero acabar logo esse vídeo. O vídeo nem começou e eu já tô querendo que ele acabe. Eu já tô querendo que ele continue pra sempre. Vai demorar muito, porque eu sou pior que você, viu? Meu Deus, você foi bobo aqui. Não, 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 não. Mano, a gente acabou de chegar no mercado e a gente mal entrou no mercado. A entrada é ali. Elas já pararam aqui nos panetones pra ver. Meu Deus. Mano, olha esse paneto... Deve ser caro, caro, caro. Não, não, não. Eu acho que posso pegar? Psssss... Aí ela falou sim, cê é o trouxa. Ela tá tirando com a minha cara. Não, mãe, 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 mãe. 40 reais um panetone, mãe. Ai, que bom. Isso é batata de chocolate? Sério? É batata de chocolate isso? Pode sim. Sim, Maria, pode. Meu Deus, elas tão botando muita coisa no carrinho. Já tô com medo, já tô com medo. Acho que eu vou desistir do vídeo. Ou, ou, vem cá. Que pesquisa. Não, Maria, coco faz mal pro dente, Maria. Acho que não. É sim pra tudo, gente. Não, eu não falei nada. Eu só falei que coco fazia mal pro dente. Não falei nada. Ô, gente, olha aqui. Olha como vocês foram burros. Meu, pegaram três panetones super caro. Olha esse aqui, ó. 11,90. Esse é o nome da gente, tá? A gente só pega, ó. Ui! Esse aqui é baldo. Vambora, vambora, vai. Vamos continuar aí. Vamos continuar. Porque eu já tô triste aqui. Eu já tô triste. Que que é isso? Meu Deus, deve ser caro. É um... Tem o seu pé, mas é gostoso. É língua de gato, né? Não, mas eu acho que não é gostoso, não. Não, você não quer, né? Não quer. Foi mais uma coisa que ela não quer. Ufa, ufa, ufa. Meu, a gente tá entrando na ala dos salgadinhos. Ai, meu Deus do céu. Nossa, tá cinco reais essa batata? Meu Deus do céu. Não, aí pode pegar. Pode pegar. Cinco reais a batata e eu gosto que eu vou comer com vocês também. Isso aí vocês podem pegar. Não, você pega a sua. Que maldade, cara. Não, ô. Dá um pouco pra mim. Isso aí vocês podem comer, tá? Fica tranquila. Pode pegar o que vocês quiserem que tá suave. Mano, aquela batata tava cinco reais e eu gosto muito daquela batata. Você tem uma maior? Ai, não. Essa tá boa, Maria. Nutella pequenininha. Olha que bonitinha. Deixa eu ver, ó. Pequenininha que nem você, ó. Você é pequenininha. Mano, ó. Nem vem arrumar briga comigo depois. Não, você foi de um lado e foi do outro, Maria. Elas tão brigando, elas tão brigando. Ô, peraí, peraí, gente, gente, gente. Calma aí. Aquele dia... Ela vai pegar menos hoje porque ela pegou aquele dia e eu não peguei nada. Não, não, calma aí. Gente, olha o que vocês tão fazendo de errado já. Não, o quê? O vídeo é eu dizendo sim pra tudo no mercado pra vocês. Então você vai ter que dizer tudo sim. Mas vocês não tão nem pedindo, mano. Vocês só tão pegando e jogando no carrinho. Ó, você vai ter que dizer sim de uma forma ou de outra porque a gente vai pedir. Meu, mas pede. O vídeo é o quê? Vocês pedindo aí eu falo sim. Vocês não pedem nada. Ela já chega aqui, ó. Já joga no carrinho. Não, pode pegar, pode pegar. Vai. Sim, Maria. Ai, é muito ruim não poder falar não. Pode pegar pra tirar seu bafo. Você gosta? Meu bafo. Boca podre que tem um bafo. Só tem cheiro de merda, meu bafo, mas tá tranquilo. Olha essa piota, olha. Não, chega, chega de doce. Doce é caro, doce é muito caro. Meu Deus do céu. Daqui a pouco eu vou abrir uma fábrica da Fini, de tanto Fini que elas tão comendo já. Vamos dar só uma olhadinha no carrinho como é que ele já tá. Panetone, não sei o quê. Não tem... Não, não. Calma, vamos andando. A gente vai passar no chocolate ainda. A gente vai passar em vários lugares. Mano. Barbecue. Ai. Nossa. Uma pra mim e uma pro seu pai. Ai, meu coração já tá doendo. Ai, ai. Mano, a Maria sumiu. Tipo, a Maria sumiu. A gente tava aqui de boa, a Maria sumiu. Ai, ela achou a barra de chocolate. Putz, agora f*** eu, né? Meu Deus, é o corredor do chocolate aqui. A Maria tá derrubando. Mano, a Maria derrubou tudo. Meu Deus, eu tô com medo, eu tô com medo, bro. Why, bro, bro? Eu ia fazer um dab for haters, mas quando eu tô triste, vocês sabem que eu faço um mini dab, né? Olha isso aqui, gente. É uma pegando tudo aqui. Gente, olha isso aqui que delícia. Ela tá muito bom. Ai, não sei, não sei. Olha a minha mãe pegando M&Ms ainda. Meu Deus, tem muito choc... Meio amargo, meio amargo, meio amargo. Cadê? Meio amargo. Olha o meu barato, meu barato. Olha aqui, ó. 4,99, não. 4,99. Não, eu quero meio amargo. Meio amargo é ruim. Olha o diamante negro. Uuuuh. Ai, que branco. Meu Deus, não sei a vontade. Já disse isso, gente. Olha a Maria. A Maria tá passando com 30 mil chocolates na hora. Sai de ontem. Meu Deus. Kinder Bueno, Maria. Kinder Bueno é caro. Maria, volta aqui, Maria. Mano, é sério. Eu vou ficar pobre. Eu já não sei mais o que eu faço. A Maria tá derrubando tudo. Olha esse carrinho cheio de doce. E meu Deus do céu. Aproveite. Aproveite o quê? Nem sei, ela nem sabe o que tá falando mais. Ela nem sabe mais o que tá falando. Ai, meu Deus do céu. Até sair aqui pra dar uma relaxada, pra dar uma pensada na vida, né? Porque eu sei que lascou pra mim. Porque quem vai ter que pagar sou eu. E lascou as coisas tudo aqui, né? Mano, elas não... Só três, tá bom, João? Quanto que... É 10 reais cada caixinha, Maria. Meu Deus. Tá em oferta, filho. Mãe, só aqui dá 10, 40 reais. Apertou. Mas ia tá em oferta, aproveita. Imagina se não tivesse em oferta, meu Deus do céu. É sério, isso aqui dá pra você comprar um carro. Deixa. Ó, é pra mim e pro seu pai. Não é pro seu pai também? É. Então... O pior... A minha mãe fica nessa de pegar pra ela, pro meu pai, e ela acha que me engana, meu. Ela fala, é pra mim e pro seu pai. Mas na verdade é só pra ela. Vai chegar lá em casa e ela não vai dar nada pro meu pai. Pô, vamos dar só uma olhada no carrinho antes de tudo? Só uma olhadinha no carrinho, tranquilo. Só isso? Só isso? Só aqui já dá um pouquinho. João, João. Vamos lá na partinha. Não, vamos pensar em você, João. O que eu tô com medo é o seguinte. Elas pegaram umas coisas muito caras, entendeu? Tipo Kinder Ovo. Quatro Kinder Ovos já dá 40 reais. É pra mim alegria. Eu tenho, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 reais apenas. E eu tô pensando aqui, só de Kinder Ovo tem 40, mais o Panetone 40, mais o Chocolate 20. Já deu 100 reais aí com três coisas apenas. Ah, miserável. Mais a batata, mais um monte de fini, mais um monte de coisa. Olha aqui, gente. Eu tô com medo de não dar os 700 reais. Se faltar dinheiro, a gente vende ele e aí a gente paga e recebe o dinheiro pra gente. Aí vocês vão vender... E desce de novo. Aí vocês vendem a câmera pra pegar mais. Não, a câmera vai ficar comigo. Ai, meu Deus. Eu não sei o que eu faço, gente, na minha vida. É sério, sério. Não, vamos pensar com calma porque se passar dos 700 reais... O problema é seu também. Não, não. Ai, não. E daí? Meu cartão não tem nada a ver com isso, gente. Meu cartão não tem nada a ver. Não tem, não tem. Gente, elas fizeram eu sacar mais 300 reais. Agora eu tenho mil reais. Mano, a compra não pode passar de mil reais. Se passar de mil reais já era. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, mil reais. Olha esse kit que saiu. Tá bom, Maria. Tá bom. Sim, sim, Maria. Sim, sim, sim. Peguei os três porque eles são irmãozinhos. Irmãos vão praticar um longe do outro. Sim, sim, sim. Eu tenho mil reais só. Ai, mano. Sabe qual? Ah, ó. É um pra mim. Puxa Deus, gente. Tá vendo? Isso é desculpa. Isso é desculpa. Isso é tudo pra vocês. Vocês estão arrumando desculpa já. Eu tinha que ter falado que eu tinha apenas 100 reais pra gastar. 200 reais pra gastar. Eu falei que tinha 700. Elas fizeram eu gastar mais 300. Gastar não. Sacar mais 300 e agora eu tô com. Pobre já. Falido, falido. De coco é ruim, Maria. Coco faz mal pro dente. Eu gosto, você me gosta? Tá bom, sim. Então sim. Sim, sim, sim. Olha a alegria de uma criança. Botou até o Danone no chão só pra pegar Nutella. Tem grandão? Tem, não. Grandão é 30 reais, mãe. Eu não quero pagar 30. Grandão? Não, grandão não. Grandão não pega do pequeno, mãe. Ô mãe, ela ia pegar do médio, mãe. Não, mas do médio não dá pra nada. É 30 reais. Você gosta desse? Tá bom. Sim, pode pegar, Maria. Aproveita que tá em promoção. Mano, olha o tanto de coisa que eu vou ter que comprar. É sério. Eu vou ficar pobre hoje. Vou ficar pobre, pobre. Só pega. Só pega. Eu não quero saber mais de nada agora. Só pega. Meu, ô, agora é sério. Uma coisa que eu vou dar dica pra vocês pegarem também. Ô, ô, gente, gente. Vem cá. Pega pra... É de vidro. O negócio é de vidro. Deve ser 100 mil reais. Vamos ver o preço. Não, é... Ah, é 11 reais, Maria. Pode pegar sim, pode pegar sim. É 11 reais. Pode pegar, pode pegar. Agora, uma coisa que eu vou dar dica pra vocês e eu acho legal vocês pegarem. Eu tô me empobrecendo. Fini gigante, meu. Olha o tamanho desses pacotes de Fini. Puta. Não, gente. Por que que eu fui avisar? Era pra pegar só um pouco, meu. Eu falei... Ah, não. Chega, chega. Eu vou embora. Eu vou sair correndo. Vou deixar elas aí. Olha isso aqui. É o melhor que fica esse. E é pesado. É tipo um quilo de Fini. É muito Fini. A dentadura. Mãe, eu vou dar um soco na sua cara. Eu vou dar um soco na sua cara. Seus dentes vão quebrar, aí sim você vai precisar usar dentadura. Nossa. Puta que mariles. Não posso falar palavrão, então eu falo puta que mariles. Mano, eu vim aqui pegar uma água de coco pra mim porque eu sou muito viciado em água de coco, sério. Tem uma coisa que eu sou viciado em água de coco. E elas tão andando pra lá e pra cá e não tão pegando mais nada, entendeu? Minha mãe pegou uns negócios que ela precisa lá, tipo arroz, feijão, coisas pra casa normal. E pararam de pegar coisa legal, tipo chocolate, salgadinho. Acho que já deu o vídeo já, entendeu? Eu acho, eu acho. A gente acabou de levar uma comida de rabo monstruosa dos cigarros. Vem assim, olha aqui. Não, vem cá, vem cá. Ah, não, vou explicar uma coisa. Esse mercado é o mercado que a gente foi, tipo, expulso não, né? Foi o mercado que eles brecaram a gente de gravar aquele vídeo testando produtos femininos. E aí os caras chegam em nós de novo porque assim, o problema é filmar o local. Me filmar eu posso. Ele falou assim, mano, você se filmar pode, é sem problemas. Pode pedir pra vocês não filmarem mais que é um ambiente privado e eles não querem filmar mais, tá? Não pode mais, tá tranquilo, sem problema então. Eu falei, eu falei, tá bom? Duas horas depois. A gente foi expulso do mercado, cara, não queria deixar a gente fazer a thumb de jeito nenhum. Só que aí pra fazer esse extra aqui, ó, de vídeo, a gente tá em casa. Se liga, Maria. Kinder Ovo. Mano, olha o cheiro disso aqui. Ai, é muito bom. Tá, você pega o Kinder Ovo, aí você abre o Kinder Ovo. Joga o presente fora. Pega o pote de Nutella de três quilos. Abre. Você abre o pote de Nutella aqui, né? Aí a gente tá primeiro a comer aqui. Mano, aqui ó. Olha a receita, Maria. Ó. Pega a Nutella aqui, né? Aqui ó. Recheia de Nutella o Kinder Ovo, bro. Mano, vê se é bom, vê se é bom, vai. Ó. É muito bom, né? Nossa, bro! Então é isso, rapaziada. Valeu, falou. Tamo junto. Deb for Haters. Tchau. Tchau.